A filial 256 em Vilhena está com tudo! A nova ganhadora de um SUV Tracker, Camila Silva Campos, é cliente desta filial! Parabéns equipe! Parabéns ao gerente Cleberson Lopes e ao vendedor Anderson Cristiano! A Gazin se orgulha pelo excelente atendimento e dedicação! Continue falando da promoção Gazin 55 anos, 55 SUVs! O próximo ganhador pode ser outro cliente da filial 256! Boa sorte! E você que está nos assistindo, também pode levar um SUV Tracker para casa! Quer saber como? É muito simples! Basta comprar na Gazin, a cada R$ 100 em compra gera um cupom eletrônico para você! Faça igual a Camila, compre na Gazin e concorra a um SUV Tracker!